Música Por exemplo, temos túmulos de presidentes, não somente presidentes da província de São Paulo, mas temos presidente tão conhecido como Washington Luiz, Pereira de Sousa, faleceu em 1957, e temos também do Manuel Ferraz de Campos Salles. O túmulo de Manuel Ferraz de Campos Salles, que foi ex-presidente do Brasil, foi um túmulo construído por um escultor mexicano. Este escultor nasceu em Guadalajara, México, chamava-se Rodolfo Bernadelli. Rodolfo Bernadelli não somente fez trabalhos para o Cemitério da Consolação, para o túmulo do presidente, e também no Rio de Janeiro tem muitas referências suas. obras no Rio de Janeiro, era lá onde ele tinha um galpão, lá no Rio de Janeiro, e muitas das obras que vinham para São Paulo eram feitas na fundição no Rio. E no túmulo do presidente Campos Salles, ele fez algumas obras, algumas esculturas em bronze, e essas esculturas foram feitas no Rio de Janeiro e vieram para São Paulo para ornamentar o túmulo do Campos Salles. Mas lembro que Rodolfo Bernadelli fez este trabalho no Campos Salles, a mando do governo do Estado. É uma obra que, para se ver, dá para observar a beleza e a agilidade do escultor, ao fazer aquele belo trabalho que representa a pátria. Só lembrando que Campos Salles está enterrado ali desde 1913. Música 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 Música